Fala galera, eu sou o Marcelo Carrara e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer ovo de Páscoa no pote, assim ó Fica muito, muito top, vale a pena você fazer em casa, a criançada vai adorar, super recomendo Caso seja a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, clica aqui embaixo e inscreve-se Porque toda semana tem vídeo novo, primeiramente uma feliz Páscoa para todo mundo E eu sei, a Páscoa está meio corrida, né? Sem falar também que o preço dos ovos aqui no Brasil, infelizmente, deu aquela disparada Que tem ovo aí que está custando quase 100 reais Enfim, se está com dificuldade e não deu tempo de você comprar o ovo Recomendo você fazer esse ovo de pote aqui, meus amigos, que vai fazer toda a diferença e a criançada vai adorar Então sem mais relogas, vem comigo que eu te mostro como faz Bom galera, para começar aqui uma panela, eu vou estar dissonando agora o leite condensado 2 colheres de manteiga e 4 colheres de chocolate em um pó Eita, que beleza, hein? O chocolate vai dar aquela dissolvida Como se fosse preparando um brigadeiro Vai que maravilha Chegou esse ponto Eu não tenho essa misturadinha legal Agora eu vou adicionar o chocolate Ele vai dar também uma derretida E creme de leite, assim Vamos colocar o creme de leite aqui Ele vai dar aquela suavidade no nosso lugar Colocando aos poucos, vai ser isso aqui, galera Então esse aqui já é o ponto Já pode desligar ele Olha aqui, ó Bom galera, o primeiro passo agora é que eu vou colocar o chocolate, né? Aqui dentro Colocar aqui dentro Vendo Coloca ele aqui Deu um tanto de chocolate O que eu vou fazer agora é que eu vou colocar os mini Oreo Vou colocar aqui os mini Oreo Eita, pompou Os mini Oreo Como é que ficou Agora eu vou colocar mais chocolate Meu amigos, é sério A criançada vai adorar Isso aí Vamos se arrepender Olha isso Nossa Ovo de Páscoa de Poc Eita, meus amigos Olha, meus amigos Vou mostrar pra vocês agora Eita Olha isso aqui, meus amigos Haha Olha isso Olha isso, galera Olha isso aqui Meus amigos Olha isso aqui Olha isso Nessa Olha que maravilha Olha isso aqui Olha isso aqui, galera Olha Hum, meus amigos Olha Hum 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 Meu Fica uma delícia Sério Fica muito bom Recomendo você fazer em casa Meu Sério É fácil Rápido Gostoso Uma opção pra você poder fazer na Páscoa A criançada vai adorar Os adultos vão adorar Enfim É muito bom Super recomendo Fácil Rápido Prático E gostoso Bom, galera Eu vou ficando por aqui Uma feliz Páscoa pra todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau